Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Sou eu, Aline, galerinha, tô aqui pra tá trazendo mais novidades pra vocês das atualizações do Adotme, galerinha. E como vocês podem ver, eu tô aqui no castelo, lá das nuvens, daqui do Adotme, porque galerinha, amanhã teremos nova atualização. Essa é a última vez que vocês vão estar vendo esse castelo do jeito que ele tá. Então, fiz questão de vir aqui filmar pra gente poder ter recordações dele, embora eu já tenha gravado vídeos aqui, mas eu quero deixar bem enfatizado um vídeo onde eu mostro o castelo como ele está hoje e como ele vai estar amanhã, galerinha. Então, assim, tem essas poções, tudo vai ser mudado, galerinha. O local onde vai ficar as poções vai ficar no alto, os potes das poções também vão mudar. A gente vai ter um novo pet, que é o pet da cobra. E, galerinha, vamos combinar que realmente estava precisando, galerinha, de uma mudança aqui no castelo, porque o castelo fica um pouco abandonado e a gente acaba até esquecendo dele, porque, realmente, quando tem uma atualização, a gente acaba se animando mais de estar indo nos locais pra poder ver quais são as mudanças e tal. E é sempre legal estar sempre mudando, né, galerinha, atualizando. Então, galerinha, a gente vai estar aqui cobrindo amanhã toda a atualização. Vamos estar mostrando pra vocês, mas, de antemão, já quero que vocês saibam que amanhã o Adotme vai ter essa mudança, essa atualização. Não vai ser só o pet e o castelo, vai ter novos pins e vai ter também novas bandeiras também no Adotme, que é pra decoração de casa, beleza? Eu vou deixar vocês com o vídeo, galerinha, e vocês vão poder ver melhor tudo que vai acontecer aqui no castelo e a gente volta a se falar, beleza? Então, bora lá pro vídeo, direto do Adotme. Tchau! 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 Tchau, galerinha! Tchau! Vamos dar um pulinho aqui do bug jump, né? Vai que ele não volta mais! Tchau Tchau! 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 Tchau!